Olha nóis aí, olha nóis aí de novo Ducato cala a boca com o grave bem nervoso Olha nóis aí, olha nóis aí de novo Ducato cala a boca com o grave bem nervoso Agora o volume 2 tá na pista meu irmão A Ducato cala a boca faz tremer até o chão Aqui você dança ou o grave te balança Aqui você dança ou o grave te balança Ducato cala a boca, essa sim é que comanda Ducato cala a boca, essa sim é que comanda MC Douglas, MG, novamente tá na voz Abalando estrutura, aqui quem manda é nóis Strondeira ou tu fala antes, tem que respeitar Qual os módulos tarantos, tá na pista pra somar Aqui é ostentação, qualidade cê é igual Ducato cala a boca, essa é sensacional Ducato cala a boca, essa é sensacional É o DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Junto com o DJ Guga, bota a cara pra tu ver Junto com o DJ Guga, fazendo tudo tremer Aê, Ducato cala a boca, agora é o volume 2 do mané Ha, ha